O governo do estado anunciou ontem uma nova faixa etária para se vacinar com a quarta dose da vacina contra a covid, viu gente? Atenção, público acima dos 35 anos, a partir de hoje a vacinação vai estar liberada para essas pessoas que têm acima de 35 anos, até então era para pessoas com 40 anos, agora o governo do estado anunciou a vacinação para pessoas com 35 anos, acima dos 35 anos e também o governo do estado anunciou novas medidas para ampliar a vacinação aqui em Mato Grosso do Sul, nos 79 municípios do estado, porque infelizmente está baixa, gente, a procura pela quarta dose, pela terceira dose também, enfim, para as pessoas completarem o seu esquema vacinal. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem do Gerson Vassolfi falando sobre este assunto. Nesta quarta-feira, o governador de Mato Grosso do Sul, o secretário de saúde do estado e autoridades do poder público se reuniram na governadoria da capital para discutir as medidas que serão tomadas pelo prosseguir para a vacinação do estado. Até o momento, há 10.861 óbitos por covid-19 em Mato Grosso do Sul. Das 18 mortes que foram registradas na última semana, nenhuma das vítimas havia sido vacinada contra o vírus. Por isso, o prosseguir definiu que é necessário baixar a idade de 40 para 35 anos do público que pode tomar a quarta dose de reforço da vacina contra a covid. O governador do estado, Reinaldo Azambuja, afirma que há doses disponíveis e fala sobre a distribuição da renda estipulada para salas de vacinação. Nós temos os estoques suficientes e nós vamos, além disso, lançar uma portaria que saiu publicada hoje. Nós estamos dando 5 mil reais para cada uma das 508 salas de vacina. Para fazer o quê? Pagar plantão, pagar diárias àqueles que aplicam a vacina, para ampliar os horários vacinais, para a gente tentar chegar perto do cumprimento da meta de vacinação. O secretário de saúde do estado, Flávio Brito, conta que as pessoas com 35 anos ou mais já podem procurar os postos de saúde para tomar a dose de reforço da vacina a partir desta quinta-feira. E ainda relembra que, graças à imunização, os sintomas colaterais do vírus são amenizados e controlados. A grande maioria das pessoas hoje internadas em UTI não tem o ciclo vacinal completo. A vacina não impede que a gente contraia a doença, mas ela minimiza a doença. Então, hoje, a maioria dos casos de covid, aqui todos nós temos conhecidos, temos amigos que contraíram essa doença recentemente, não passa de uma gripe forte. Então, isso é graças a Deus e a vacina. Outra preocupação do governo do estado é a imunização da população com outras vacinas além da covid-19. Em Mato Grosso do Sul, o percentual de aplicação das vacinas do sarampo, da influenza e da multivacinação está muito abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Saúde. O Ministério estabelece metas. 95% no caso da multivacinação. Nós estamos com 48,95%. O sarampo, 95%. Nós estamos com 46%. No covid, nós caminhamos bem. Nós estamos com 78% com a etapa vacinal completa. Na influenza, que esse ano vocês viram que teve uma nova variante que causou mortes, inclusive. 61%, sendo que a meta é 90%. Então, se nós conseguirmos ampliar as etapas de vacina e essas metas vacinais cumprindo, pelo menos próximo da meta, nós teremos uma população mais protegida. O importante é que tem vacina. Existem as vacinas, nós só queremos que as pessoas procurem os locais de vacinação. Por isso, o incentivo a essas 508 salas de vacinação. Doenças que possuem vacinas, como o sarampo, devem estar sempre controladas para que não hajam novos casos. E para isso, é necessária a imunização, como diz o secretário de saúde. 160 pessoas, crianças de 3 a 5 anos, tomaram a vacina. É um número muito pequeno para a nossa capital. Obviamente, você abrir um posto de saúde em horário comercial, não leva as pessoas até esse posto de vacinação. Então, a ideia é que os municípios possam trabalhar até as 20 horas, que possam abrir sábado, possam abrir domingo. E o trabalhador, a população, o cidadão do Sul-Mato-Grossense, possa ir até o posto de vacinação, levar seus filhos, se vacinar. A vacina da Covid, você pode tomar também tranquilamente com a influenza. Então, quer dizer, nossos indicadores de vacinas estão muito aquém, muito aquém do que preconiza o Ministério da Saúde. Para vocês terem uma ideia, o sarampo, por exemplo, é uma doença que não tem por que existir. Tem a vacina disponível e isso tem caído no Brasil inteiro. Então, com incentivo, a gente acredita que os nossos percentuais de vacinação comecem a subir novamente no Mato Grosso do Sul.